Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o piloto DJ Felipe te mete o piloto Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o piloto Se for da minha quebrada, eu vou e amarro no pico que eu posso mal Aquele pico emagre com a sota xereca, puta ela já conta pau Perdezação com a pirão e safada Aquele pico no seu movimento Pega, desapega xereca Pega, desapega xereca Pega, desapega xereca Pega, desapega xereca Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o piloto Se tu é da minha quebrada, eu vou te meter o piloto DJ Felipe te mete o piloto Se tu é da minha quebrada, eu vou e amarro no pico que eu posso mal Aquele pico emagre com a sota xereca, puta ela já conta pau Perdezação com a pirão e safada Aquele pico no seu movimento Pega, desapega xereca Pega, desapega xereca Pega de Sra. . Pega de Sra. . Pega de Sra. . Da! Pega de Sra. . Pega de Sra. . Poço de cour hyp encontrar Poço deωún Poço de où Poço deωún Poço deules Poço de armour Poço de um Debata Poço deas DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado